Se você voltar pra mim O carnaval Viver uma fantasia real Sou um triste pergô mal amado Mestre sala desacompanhado O bufão no salão a cantar Colombina, seja minha menina, só minha Bailarina, mandarina na China, rainha Quero ser seu rei Um rei bombo, sem dono, sem trono Abram balas pro amor Abram balas pro amor Nosso amor é uma vereda onde a lua se derrama Somos lenha em labaredo, uma paixão em plena chama Sei que a vida tá pra ver, é tanto amor da corda E a unedria é passageira Basta um rei bombo, sem trono, sem trono, sem trono, sem trono, sem trono, sem trono Mestre sala desacompanhado